Olá meus irmãos, saudações a todos vocês que estão diariamente aqui conosco, né, assistindo nossos vídeos. Eu sou o Gênesis, o nosso canal Gênesis a Voz, aqui vídeos, né, de todos os segmentos, mas da Congregação Cristã no Brasil, porque eu abordo a doutrina da Congregação Cristã no Brasil, ok? E hoje eu tenho aqui um assunto pra vocês que diz respeito, mais uma vez, né, o véu, sobre o véu. Eu, navegando pela internet, encontrei um vídeo do Silas Malafaia, que vocês conhecem, meu pastor Silas Malafaia. Nesse vídeo, ele derruba totalmente dentro da Bíblia, das Escrituras, ele derruba totalmente a obrigatoriedade do uso do véu como doutrina. O véu, ele é um instrumento de liturgia, né, uma ferramenta de liturgia que a Congregação usa, que está na Palavra de Deus, está na Bíblia. Mas ele só aparece uma vez lá em Corinto, aparece uma vez na carta de Paulo a Coríntios. E também, a mulher ficar calada e não falar nada na igreja, também aparece uma vez lá, né, na carta a Coríntios, aos Coríntios. Por quê? Porque era um assunto que estava acontecendo naquela igreja. Então, se você pegar, né, um assunto pontual, né, residual de um local, de uma igreja, um acontecimento único que está na Bíblia e colocar como doutrina, você erra. Você erra. Pra você colocar algo como doutrina de uma igreja ou doutrina pra sua vida, você tem que encontrar ela várias vezes escrito na Escritura, mais de uma vez, em livros diferentes, né, pra você dizer, ó, isso é doutrina que o crente tem que seguir. Por exemplo, o amor, né, o amor, a Bíblia está coalhada de pontos onde diz que o amor é tudo, que o amor é Jesus, que nós temos que amar nossos irmãos. Isso você encontra cansativamente na Bíblia, né, isso é doutrina. Pra mim, pra mim, o vinho, o álcool, a obrigatoriedade de o crente deixar não usar álcool, pra mim é doutrina, porque encontra-se centenas de vezes, centenas de vezes dizendo que você não deve usar álcool e uma, duas vezes lá dizendo que você pode usar, mas que você tem que ter sobriedade, que você não pode ultrapassar as medidas, então o homem não tem condições de saber, aquele que vai ou não vai ultrapassar a medida. Então, pra mim, o álcool é doutrina, sabe? O crente se abster do uso do álcool é doutrina. Por que que todo narizeu, todo narizeu não podia usar o álcool? Por que que todo sacerdote, quando ia fazer o trabalho no templo, não podia usar álcool? E por que tantas vezes, né, o álcool é mencionado como o destruidor de lares, destruidor que causa o mal, né, que tira a serenidade do homem? Então, pra mim, é doutrina isso. Agora, o véu, não, o véu não é doutrina. O véu, como nós estamos dizendo já cansativamente, foi um caso pontual na igreja de Coríntio, sabe? Ele dizer que as pessoas tinham que usar o véu, porque isso era uma cultura, uma cultura, entendam, uma cultura, naquele tempo, as mulheres que tinham a cabeça rapada, ou ela tinha perdido o marido, tava de luto, né, ou era uma mulher que não tinha, não era muito valorizada, né? Era uma mulher que não tinha muito valor. Então, ela era discriminada porque tinha a cabeça rapada, entendeu? Se ela não fosse viúva. Então, o que acontece? Algumas dessas mulheres, elas estavam vindo no templo. Algumas dessas mulheres estavam sendo evangelizadas, então elas vinham no templo. Quando elas chegavam no templo, elas eram discriminadas. Todo mundo sabia, quando elas entravam, todo mundo sabia, essa mulher aí é isso e aquilo, é uma mulher de vida fácil, ou é uma deusa lá do templo, né? As deusas do templo também, elas também tinham esse problema. Então, Silas Malafaia, ele fala com propriedade isto, dentro da escritura, mostrando o texto bíblico, né? Se, veja bem, se a mulher não podia falar dentro da igreja, se a mulher não podia falar da igreja, por que que ele diz assim? Que a mulher, quando profetiza, quando ora ou profetiza, tem que usar o véu na cabeça. Se ela não pode falar na igreja. Ora, será que Paulo tava se contestando? Será que Paulo tava, sabe, nas nuvens? Será que ele não tava sabendo o que ele tava falando? Um homem tão equilibrado como ele era? Como é que ele, num lugar, vai falar? Mulher, pra profetizar e pra orar, tem que ter o véu na cabeça. Aí, depois ele vai falar, a mulher não pode falar na igreja. Então, logicamente, logicamente, o que acontecia lá, é que as mulheres estavam fazendo bagunça na igreja. Estavam falando, estavam fazendo tumulto. Tipo da mulher, que queria ter os seus direitos, lutadora pelos seus direitos, ou coisa assim, tava ultrapassando, tava conturbando, perturbando o culto. Perguntando coisas que não tinham nada a ver. Então, o que que o Paulo disse? Ó, quando vocês quiserem aprender, fala lá com o seu marido de casa. E o seu marido vai explicar pra vocês, né? E já pegaram isso, irmãos? Como mandamento, como doutrina. Não, não é doutrina. O véu não é doutrina de igreja. O véu, ele aconteceu de ser usado numa igreja por causa de uma coisa lá que estava perturbando no ambiente e teve que ser usado pra consertar. Paulo mandou todo mundo pôr o véu e assim ninguém via quem era careca, que tinha cabelo amarelo, preto, marrom. Ele botou o véu lá e todo mundo só apareceu o rosto, então acabou. Você não tinha que ficar julgando nem fofocando na vida de ninguém. Entendeu? Então, o Silas, ele explica coisas aí maravilhosas nesse vídeo. Eu gostaria que você tirasse um pouquinho do seu tempo e fosse nesse link que eu coloquei aí embaixo e você assistisse esse vídeo. Ele não é cumprido, ele é curto. Muito excelente pra você ver a comparação ali que o Silas Malafaia mostra na Escritura, derrubando. Pra mim, aí ele derruba definitivamente isso de dizer que uso de véu é doutrina da igreja. Não. Uso de véu como instrumento usado pra consertar um problema decorinto. Ponto. E é isso. Tá? É proíbe de usar? Não. Mas também não é obrigatório. Tênis e os avós. Fiquem na paz. Vou deixar o link aí embaixo. Vai lá até o link do vídeo e assista. Você vai aprender bastante.